Vamos agora com o Emerson William que traz informações do setor da saúde. A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos dias 9 e 16 de dezembro o mutirão de coleta de exames laboratoriais. A expectativa é de que fossem atendidos mil exames que estavam aí na fila, mas o resultado foi bem abaixo do esperado. Sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora do mutirão, a enfermeira Natália Ferreira. Natália, fala pra gente, a expectativa era de que fossem atendidos mil exames, mas ficou bem abaixo da metade nesses dois dias de mutirão, é isso? Olá, sim, infelizmente foi isso. A gente não conseguiu atingir a meta, por mais que a gente tenha feito a busca desses pacientes, a gente tivesse entrado em contato com esses pacientes, mas infelizmente a gente não conseguiu atingir a quantidade necessária proposta. Certo, esses exames eles ficaram represados durante o ano todo, né? E como estava uma demanda alta, então a secretaria resolveu fazer esse mutirão no final do ano. E como que vocês fizeram essa busca para que as pessoas que estavam na fila aí participassem desse mutirão? Então, a gente conseguiu entrar em contato com a maioria deles, de acordo com os telefones que a gente tinha em cadastro, certo? Muitos deles a gente conseguiu confirmação, porém, no dia a gente não teve a presença da maioria deles. Então, a gente teve muita absência também da população. Então, às vezes a gente até conseguiu atingir o objetivo em relação a números propostos, com confirmação, mas no dia a gente não teve essa presença necessária para atingir a numeração, que era o objetivo da campanha. Então, você acredita que, no caso, o motivo de não ter atendido as expectativas foi de que a população mesmo não aderiu ao programa? Isso não foi por conta da busca ativa? Sim, sim. Assim, em sua maioria, sim. A busca ativa, ela era muito importante. E, infelizmente, a gente conta também com cadastros desatualizados, né? Então, muitas vezes a nossa recepção entrou em contato com alguns números, porém, esses números não eram mais das pessoas que estavam no cadastro, eram números que a gente não tinha mais o atendimento, a gente não conseguia entrar em contato com a pessoa que estava ali, com o nome, tudo certinho. Então, assim, pode-se dizer que foi 50-50. 50% da população que não aderiu e 50% também a questão da busca ativa, que ficou mais difícil por conta da desatualização de alguns cadastros. E agora, como é que fica, Natália? Já que foram bem abaixo do esperado esses exames, ainda tem muitos exames que estão agendados, mas que ainda não foram realizados. Para 2024, vocês pretendem realizar o novo mutirão? Pretendem fazer mais uma busca ativa para atualizar os cadastros? Como é que fica aí para diminuir a fila de espera para esses exames e tentar limpar aí toda essa espera? Começando pela busca ativa e pelos cadastros, a gente já fez uma orientação com os nossos agentes de saúde, eles são responsáveis pelo cadastramento e atualização desses moradores, da população aqui da nossa região, da nossa área de abrangência, e eles já estão orientados a melhorarem nessa parte, a empenhar um pouco mais em atualização, novos cadastros e tudo isso. Então, na parte da busca ativa, a gente pretende melhorar agora para 2024, com mais atualizações e novos cadastros também. Em relação ao novo mutirão, vai ser estudado agora para 2024, uma nova etapa, também estudar uma nova talvez proposta, uma nova face, para a gente conseguir aí atingir um maior número da população e também conseguir desafogar essa fila de espera em quantidade de exame. Certo, muito obrigado pelas informações, Natália. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.